Você já parou para pensar o que acontece em nosso corpo quando sentimos raiva? Um ataque de raiva costuma durar cerca de 15 minutos e muitas coisas acontecem no cérebro e no corpo. Um disparador da raiva é estar em perigo. Esse perigo pode ser uma ameaça física direta, ameaça simbólica à autoestima ou dignidade, tratamentos injustos ou grosseiros, insultos ou humilhações. A região do hipotálamo no nosso cérebro é responsável pelo coração disparado, suor e rosto vermelho durante a raiva. Já o córtex pré-frontal corrige erros e determina a nossa reação, de respostas mais primitivas como sucos e gritos até as mais complexas, financiadas por questões morais. Outros sinais podem ser observados no nosso corpo. As narinas se abrem, permitindo maior entrada de oxigênio e servirá de combustível para órgãos e músculos, caso precisamos lutar. A testa se franze e os olhos ficam menores, o que faz a fronte parecer maior e protege a visão se partimos para a briga. Os dentes ficam à mostra pela mesma razão dos macabos, mostrar ao inimigo que somos capazes de morder. A raiva pode ser dividida em diferentes níveis, desde uma irritação, que surge uma conversa que você defende com maior ênfase seu ponto de vista, até o grau máximo, que vem com desejo de destruição e o ponto extremo seria matar alguém como expressão do óbvio. Isso acontece em alguns indivíduos devido à incapacidade cognitiva causada pela raiva, onde a pessoa não consegue raciocinar direito. A raiva saudável é aquela que nos torna capazes de protestar e nos autoafirmar, mas passa a ser excessiva quando episódios ocorrem repetidamente, como se irritar com várias pessoas ao longo do dia. A raiva pode ser completamente interrompida usando alguns artifícios como a distração, a diversão, mudar de ambiente ou afastar-se da outra pessoa no momento da discussão. Uma outra maneira de controlar a raiva é curtir esse vídeo e se inscrever no canal.